Programa Tudo com Estilo. Oferecimento Espaço da Vivere. O seu espaço de eventos na montanha. E Vale Sul Shopping. Um momento pra sempre. E esse é o sábado que antecede a Expo Revestir. Direto de Itaubaté, Beto Cavalho fala da pauta do momento. Revestimento em grandes formatos. Direto da Reveste. Fernanda Patrão também está em Itaubaté e dá um pulo até a Dois Leões. Faz uma comparação incrível entre superfícies sinterizadas e mármores, pedras naturais. Silvana Inde também traz novidades ligadas a revestimentos, mas dentro de uma atitude sensorial. Hoje a gente estreia mais um reality. Dessa vez com o bada lá do arquiteto de São José, Fernando Manzoni. E os lojistas do Nexo se apresentam. Todos. Agora um segundo grupo que participa da mostra. E o arquiteto Beto Cavalho volta pra reveste pra falar de grandes formatos. Um revestimento que é uma ótima solução. E hoje em especial a gente abre com quem? Hoje nós abrimos com o arquiteto talentosíssimo, que é o nosso queridíssimo Beto Cavalho. Que vai falar sobre os revestimentos, sobre os grandes formatos, sobre os porcelanatos. E sobre esse universo que hoje nós temos de pedras, de mosaicos e pedras naturais. Vamos conferir. A pauta revestimento não tem como deixar de falar no grande formato. Porcelanato com reproduções de pedras naturais, fazendo uma releitura dos mármores italianos. Nos dão uma versatilidade de uso muito grande. O grande formato é versátil, vai possibilitar inúmeras aplicações. Imobiliário, como revestimento de grandes paredes, como piso. Ele vai permitir ser manipulado e a gente criar a nossa paginação com ele. Então eu posso pegar uma grande peça, cortar peças na diagonal e fazer a brincadeira, o desenho, a composição. Que vai se encaixar no meu projeto arquitetônico. E uma das principais vantagens do grande formato é minimizar as emendas de desenhos no piso. Os rejuntes, as juntas, vai permitir nós, arquitetos, fazermos a nossa paginação. Então eu posso manipular um grande formato em desenhos, em tamanhos de peças diferentes, fazendo uma brincadeira no nosso projeto arquitetônico. O programa da Carmen é uma inspiração para mim como profissional hoje já formado. Então desde a época da faculdade eu acompanhava e via o programa da Carmen como aquele programa do qual eu sempre tive vontade de participar. Pensava comigo, um dia eu chego lá. E hoje eu estou aqui, tendo a oportunidade de parabenizar você, Carmen, pelo sucesso, pelo profissionalismo extremo e com certeza pela oportunidade de estar do seu lado. Parabéns! Silvana Indy traz para a gente o tema revestimento. Só que com um olhar super sensorial, a interferência de tudo isso no nosso dia a dia. Vamos entender um pouco? Oi Sil, seja bem-vinda de novo. Nas vésperas da Expo Revestir, o assunto revestimento é a pauta do momento. Oi Carmen, tudo bom? Então, estamos todos à expectativa para conhecer as novidades da Expo Revestir na próxima semana. Por isso, hoje eu trouxe o resultado de um importante estudo que revela quais são os tipos de revestimentos capazes de melhorar o nosso bem-estar físico e emocional. Vamos ver? Um projeto de interior exeficiente precisa apresentar elementos que estimulem os nossos sentidos. O tato é o maior e mais importante dos nossos sentidos. Cobre uma área de 2 metros quadrados do nosso corpo. Por esse motivo, você deve ser cuidadoso ao escolher os revestimentos para a sua casa. Principalmente para as duas grandes superfícies, as paredes e o piso. Segundo a psicologia do design, pisar, tocar em superfícies muito lisas é tranquilo demais e nada interessante. Já os mesmos estudos indicam que tocar revestimentos rugosos, ondulados, com fissuras, nos deixa mais calmos e muito mais energizados. Esse estado mental de paz resulta em pressão sanguínea mais baixa. A princípio, parece estranho escolher esses revestimentos para os interiores, mas essa é uma grande tendência mundial. Ao escolher revestimento para um ambiente, lembre-se de criar interesse, mesclando acabamentos contrastantes. Isso vale para a estrutura e também para os móveis e acessórios. Já imaginou? Seixo dos jardins agora na sala? Os revestimentos cementícios, as madeiras, estão cada vez mais rústicas. Daqui para frente, vamos escolher tudo que se aproxime mais da natureza. E se você quiser aprender tudo sobre decoração, vem fazer meu curso completo. Você pode iniciar uma nova carreira. Até semana que vem. E ela está de volta, Fernandinha Patrão. Essa design de interiores, descolada, traz hoje também, dentro do assunto revestimento, uma boa definição para superfície sinterizada e mármores naturais, direto da Dois Leões. Hoje, o giro decora na Marmoraria Dois Leões. A gente queria trazer o mármore para dentro da cozinha. Porém, é assim. Quando a gente vai percorrendo nos fornecedores, a gente vai conhecendo um pouquinho melhor a característica de cada produto para a gente realmente especificar o melhor produto para o cliente. Nesse caso, a característica de ter uma pedra marmorizada era fundamental. Porém, são poucos os mármores indicados para bancadas de cozinha. Então, a solução que a marmoraria nos deu é usar a pedra sinterizada. Ela é uma pedra compactada, com alta intensidade, que não tem problema de arranhar e de manchar e aguenta altas temperaturas. Com isso, eu consegui manter as características do projeto, de trazer o mármore para dentro da cozinha. E, aproveitando, a gente descobriu que também a pedra sinterizada tem ela imitando madeira. Então, a gente já substituiu o MDF, que poderia, com o tempo, estragar, já para uma pedra sinterizada. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e fiquem com a gente! Camilvin, parabéns pelos 10 anos de programa que eu tive a honra de acompanhar de perto e participar com você, da sua evolução e das suas conquistas. Você é merecedora, sempre com muito estilo. Um grande beijo! Também, amigo pessoal, Reginaldo Fonseca. Esse documentário registra a obra do Boulevard Rio Branco, no coração do nosso Design District. Durante quase duas décadas, nós funcionamos aqui nesse espaço, com a sede da Companhia Paulista de Moda. Uma vez que a gente começou a viajar, a gente teve que, mais da metade da equipe, começar a trabalhar em home office, muito antes da pandemia. Sem contar os produtores, a equipe de moda que viaja, a gente está sempre em vários lugares durante um mês. A gente não tinha necessidade de ter um prédio tão grande, uma estrutura tão grande. E um dia, eu estava no carro para o nono e falamos, vamos realmente construir um boulevard lá? Vamos! Eu liguei aqui para o Fernando Manzoni. E ele marcou no dia seguinte, fomos até o escritório, falamos o que nós queríamos, gostaríamos. Ele deu várias ideias. Ele veio até o espaço. Ele viu que realmente não tinha como aproveitar nada da estrutura que tinha aqui, da casa. Ele falou que o ideal era colocar no chão. Aí ele apresentou 15 dias depois, ele apresentou o projeto para nós. Nós ficamos encantados. Eu trabalho com shoppings, trabalhei com shoppings a vida inteira. Sempre chegue dentro de shoppings, ou de boulevardes, ou de malls. Eu acho que você poder levar serviço para as pessoas, onde você conseguir ter parceiros, onde vão colocar os seus produtos, vender os seus produtos, se facilitar, isso ajuda muito. E depois da pandemia, todo mundo vai querer estar em lugares mais abertos durante um bom tempo. E esses espaços, esses malls, eles funcionam muito em qualquer lugar do mundo. E na comercial. Fernando Manzoni. O Manzoni é fora da curva, né? Ele é profissional, ele é dedicado, ele é atencioso, miserioso, ele é organizado. É um excelente profissional. Eu até falei para ele um pequeno esses dias. Mas eu construí a minha próxima casa. Eu moro em apartamento há anos, quando eu mudar de casa, é você que vai construir. Eles são muito profissionais, todos eles, né? A equipe inteira dele sempre tratam a gente com muito respeito. É uma coisa única, que funciona com uma estrutura muito bacana, onde a gente não tem dor de cabeça nenhuma. Ele trabalha com grandes fornecedores, né? Com pessoas que realmente são profissionais, são prestativas, né? E que fazem acontecer. Eles compram, ele manda as amostras, ele marca uma reunião. Então, as coisas funcionam de tal forma que você fica despreocupado. E como a gente nunca tem tempo para fazer tudo que a gente gostaria, a gente colocar na mão de um grande profissional, como o Fernando Manzoni, uma obra dessa, é tranquilidade total. E hoje vem um segundo grupo dos lojistas do Nexus. Eles, que estão super engajados com um grupo de quase 30 arquitetos, se apresentam, falam do seu negócio e falam das suas expectativas para essa amostra que acontece nesse ano de 2021. Impedível! Vamos conferir. Eu sou Viviane Renaud, sou Relações Públicas do Grupo Nexus e hoje faço a gestão de relacionamento da Mostra Atmosferas. É um grande evento que vai ocorrer esse ano na nossa região e nós contamos com as 28 lojas do Grupo Nexus Oficial e são 30 arquitetos ambientando uma residência, uma casa, que é do início até o final à obra. Eu sou Everton, sou diretor da Squalivale, uma empresa que trabalha no setor de esquadrias de alumínio. Eu sou Roberto Matos, da Audio Excelência, Home Theater e Automação. Olá, eu sou Rogéria Costa e estou representando a Brumas Design. Olá, eu sou Luciene Rocha, CEO da Firmato Pio Exclusivo, uma loja referência em móveis de grandes designers com foco no design brasileiro. Eu sou a Cioneia Diniz, da Andorra Madeiras. Temos um negócio familiar para atender nossos clientes. Eu sou o Fernando, da DNA Interiores e o nosso negócio é móveis de design assinado e decorações. Mostra Nexus para mim é poder fazer parte desse grupo que eu tanto admiro. Mostra Nexus é mérito para o lojista e para os profissionais. A Mostra Nexus é impacto e tendência em design de interiores. A Mostra Nexus é arte, design e negócios. A Mostra Nexus é uma referência no cenário da decoração aqui na nossa região. A Mostra Nexus é o resultado de muito trabalho, dedicação, empenho, de um grupo de lojistas selecionados, motivados, movidos, pelo desejo de trazer referência em arquitetura e design para a nossa região. E será um sucesso. É um projeto maravilhoso. Venha conhecer a Mostra de Atmosferas. E eu aqui direto da minha roça, que eu acho o máximo, gravando essas passagens do programa, convido você a se inscrever no meu canal do YouTube. Ou até se divertir assistindo o making of no canal do Instagram, aqui no arroba Caminha Alvim. Mas, mais do que isso, eu me despeço agradecendo pela audiência. E eu espero você sábado que vem aqui na Band. Beijo grande! Programa Tudo com Estilo Oferecimento Espaço da Vivere O seu espaço de eventos na montanha E Vale Sul Shopping Um momento pra sempre